Existe muita questão do bloqueio, estou muito bloqueado para escrever. Sabe o que é bom para desbloquear um texto? Vai escrever um dicionário. Eu estou bloqueado e você me pede para escrever um dicionário de A a Z, de A a Z. Letra A. É o amor que está te bloqueando?